A Receita Federal está prorrogando o prazo para regularização das dívidas dos microempreendedores individuais, MEI, para 30 de setembro. Os débitos que estiverem abertos no mês de outubro serão enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União. Contribuintes que possuam débitos da competência 2016 e que não tenham parcelado neste ano terão suas dívidas enviadas à Procuradoria. MEIs que possuam apenas dívidas de 2017 ou posteriores ou tenham parcelado em 2021 não terão seus débitos enviados neste momento. Os débitos da competência 2016 são declarados pela Declaração Anual do MEI de 2017. Apesar de perder diversos benefícios tributários e direitos previdenciários, o MEI em dívida com a Receita Federal não tem o seu CNPJ cancelado. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. Apesar de perder diversos benefícios tributários e direitos previdenciários, o MEI em dívida com a Receita Federal não tem o seu CNPJ. Apesar de perder diversos benefícios tributários e direitos previdenciários, o MEI em dívida com a Receita Federal não tem o seu CNPJ. Apesar de perder diversos benefícios tributários e direitos previdenciários, o MEI em dívida com a Receita Federal não tem o seu CNPJ.